Fala galera, beleza? Mais uma dica super rápida aqui pra vocês de como tá instalando aí a calota esportiva no seu carro Primeira coisa galera, vocês vão tá desrosqueando dois parafusos com a chave de boca, tá? E depois de desrosqueado os dois parafusos, vocês vão tá pegando aquele suporte que vem com a calota E com o suporte vocês vão tá instalando eles aqui pra ficar encaixado desta mesma forma que eu coloquei aqui Depois galera, vocês pegam aí os parafusos de novo e rosqueia tudo de volta E agora a parte mais fácil é você vai tá colocando aqui a calota onde rosqueia Vai pegar a tampa da calota e vai rosquear até ela ficar bem firme E tá feito, certinho? Valeu!